Tereza, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? O sol e você? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com você. Olha, 10 anos de programa e você já esteve comigo umas duas, três vezes. Sim, já estive. Na verdade faz oito anos que eu canto. Isso que eu queria antes de você falar um pouquinho, fala pra mim como começou a sua história, quanto tempo você canta, como que você está indo, conta pra gente. Falo sim. Então, na verdade, eu comecei há oito anos atrás, foi meio por acaso. Apesar de sempre ter gostado muito de música e ouvido muito, meus pais ouviam muita música e eu sempre tinha meu gravadorzinho ali, que eu gravava na época. Seu pai e sua mãe já eram de música ou não? Não, só gostava muito de ouvir. Meu pai tinha uma voz muito bonita. Ele, quando ele ia nos restaurantes lá do Bixiga, né, que eu sou da Moca, lá de São Paulo, aí o pessoal falava, não, Moca, vem aqui cantar, porque ele tinha um vozeirão, meu pai, sabe? Sem microfone ele cantava. Então o pessoal, quando via ele chegar, chamava pra cantar. Mas, assim, nunca profissionalmente, sempre foi, assim, uma brincadeira, né? Entre os amigos que ele fazia. Mas eu sempre gostei muito, viu, Sol? E aí, como foi a primeira vez que cantou? Conta pra gente. A primeira vez foi por acaso. Foi num barzinho, numa cidade aqui perto de Bocaina, né? Que um amigo tava inaugurando com a esposa. E aí meu ex-marido tinha um moço lá tocando, que era quem? O Fred Campos, inclusive. Fred. Que foi uma vez comigo. Foi com você no meu programa. Exatamente. E aí meu ex-marido brincou. Ah, ela canta, ela gosta de cantar. Mas, na verdade, eu cantava no chuveiro, né? E eu fiquei com muita vergonha e tal, aquele dia. Mas, naquele dia só, olha só que coisa. Faltou o rapaz que ia cantar com ele. E aí o Fred falou, não, vem aqui, vem aqui. Canta um pouquinho pra mim aí, né? E tava chovendo muito. O bar tava vazio. Aí começou a chegar os amigos da cidade, né? E aí eu cantei. E ele falou, nossa, mas que voz bonita, né? Você é afinada. E ele, ele era professor, né? De música e já cantava e tocava na noite. E me incentivou muito a começar a cantar. Mas, começar a cantar não é simples assim. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né, Só? Muito importante. Você tem que começar aos poucos, né? Se você tem uma voz afinada. Você tem que treinar a voz, estudar um pouco e tal. Foi uma coisa que as pessoas costumam me perguntar, mas como, né? Muita gente que tá querendo cantar agora, ou gosta de música, me pergunta isso. Mas como que você conseguiu, como que você entrou em contato com esse pessoal da música? Os grandes nomes, assim, assim, da região, né? Mas foi uma coisa que foi por acaso, né, Só? Foi acontecendo. E... Mas, assim, eu sempre tive, assim, consciência e nunca me atrevi a fazer o que eu não podia antes, né? Porque, assim, é muito desagradável, né? Se você pega, por exemplo, é aquela coisa que a gente fala, né? É briga de cachorro grande. Verdade. Em todos os segmentos. Então, assim, eu não ia me atrever. Então, eu sempre tive muita paciência de ouvir os mais experientes que me acompanham. Hoje eu sou acompanhada do Laertinho Mazieiro, que é um grande violonista. É um grande. E eu sempre acostumei a ouvi-lo, né? A aceitar a sugestão de um amigo. Eu acho que é humildade. Você tem que ter humildade. Você tem que ter força de vontade. Agora, aqui em Jaú, né? Como que eu fiquei mais conhecida? Foi porque, na época, eu fiz um projeto que chamava Encantando Corações, que ninguém, inclusive, quis fazer na época, infelizmente. É triste, né? Que era de cantar em asilos e hospitais. E aí a Secretaria da Cultura me ofereceu esse trabalho. Eu até chorei, porque eu tinha sonhado, uma semana antes, que eu estava fazendo esse trabalho. Até me arrepia de falar, né? Com os velhinhos e idosos, né? E aí eu aceitei esse trabalho e o rapaz, na época, falou pra mim, poxa, Tereza, ninguém aceitou fazer esse trabalho na época. Porque tem muitas pessoas que querem público, né? E eu ainda lembro, Sol, que eu respondi, mas quer público mais bonito que esse, né? E aí eu fiz. E ele me perguntou que projetos eu tinha. Na época, eu tinha o projeto da Elis, Tereza Mota canta Elis Regina, que é, assim, uma cantora que eu admiro demais, maravilhosa, inimitável, né? Única. E eu quis fazer uma homenagem a Elis Regina. Então, é... Falando, aproveitando, né? Ela falando de Elis Regina, você pra Elis Regina é maravilhosa. Faz uma capelinha aí, Elis Regina, pra gente. Minha voz não tá aquecida, mas eu vou fazer pra vocês, tá? Pra vocês, Sol. Caia a tarde feito um viaduto E o bêbado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona de um bodel Pedia cá de estrela fria Um brilho de aluguel Muito bem Quem sabe faz ao vivo, né? Eu só quis que você fizesse, porque realmente você sempre foi apaixonada E você no asilo, você levava Elis Regina? Sim, todas essas músicas E músicas da época, né? Desses idosos, né? Então, é muito emocionante Confesso pra vocês que Por umas duas vezes tive que sair do local Emocionada, né? E voltar Chorar, né? Voltar Porque Foi um trabalho muito bonito Esse trabalho E quanto tempo você ficou fazendo esse trabalho? Esse trabalho em Cantando Corações? Alguns meses eu fiquei fazendo Olha aí, Secretaria da Cultura Uma, né? Uma grande Pois é Ideia aí Eu acho importante Eu acho importante E eles, pelo jeito, eles adoravam Nossa, emocionante Lembravam, né? Se emocionavam Das músicas Porque, na verdade, só O meu repertório É um repertório Mais clássico, né? Sim, sim Não que eu não faça outros Eu faço, sim, né? Quando precisar fazer Às vezes é uma festa Um casamento A noiva quer algumas músicas Eu faço O que me pedirem Só que eu tenho Esse repertório Mais clássico Gente, muito bom E fala pra mim Essa pandemia Foi difícil Muito difícil, né? Nós paramos Todos aí Que trabalham com a música E eventos em geral Ficamos parados Um bom tempo E Teve a lei Aldir Blanc Que foi No final do ano Passado Então Graças a Deus Essa lei Aldir Blanc Nos auxiliou muito Com projetos Eu, no meu caso Tive sete projetos Que eu participei Da lei Aldir Blanc Então Nos salvou Assim Há muitos, né? É Daquela crise Que acabou Vocês, assim Praticamente Ficaram Sem cantar nada Porque Sem nada Sem nada Nada E aí Nessa lei Aldir Blanc Surgiu Um projeto Que é do meu amigo Fábio Saf Que é o Samba Col E aí Ele me Me convidou Para ser a vocalista Dessa banda Que hoje Eu faço parte Também E aí Logo depois Que nós fizemos A live Do Aldir Blanc Já fomos contratados Para alguns eventos Imediatamente Que bom Só que Veio a pandemia Novamente Assim E janeiro Parou tudo Novamente Infelizmente E aí Nós ficamos parados Mas agora Está voltando Com a graça De Deus Aos poucos E você também Tem um programa Conta pra gente Pode dizer Que está com o programa Não está? Não, esse programa Eu fui convidada Para fazer Que era na New Way TV Isso Na verdade E parou O projeto Parou Eles pararam Mas você continua Fazendo mais lives Aí o que eu fiz Como eu Nesse programa Eu falava De todos Os meus amigos Da música Então eu continuei Em respeito a eles Fazendo Nas minhas lives No meu Instagram Só Ah que legal Eu faço Continuo fazendo E também Eu fui convidada Pelo rádio Lá Numa rádio web Do Rio de Janeiro Que é Música web Rádio Está na pista Para fazer Então eu tenho Um programa Na rádio Todas as segundas-feiras Ao meio de e-mail Todas as segundas-feiras Ao meio de e-mail Isso Ah já Já teve hoje Né? Hoje já Isso já teve Hoje já aconteceu Já Ah então segunda-feira Que vem Onde que é? Meio de e-mail Em que rádio? É só baixar www.radiowebmusica.com Aí você pode baixar Clicar ali Já cai na rádio Ou baixar o aplicativo Da rádio Que é uma rádio web Do Rio de Janeiro Aí nesse programa Eu falo Sobre música Sobre a cultura Sobre os eventos Que vão acontecer Algumas dicas culturais Né? Desse e-mail aí Da música Das artes em geral Teatro Artes Música E como a gente começou Falando da pandemia Então agora Graças a Deus Tá voltando Tá Né? Você também canta em casamento Conta pra gente Sim Tô voltando É... Tenho meus projetos Tem o Sambacou Agora Tem projetos com Laerte Maziero E Samira Zeber No violino Também E faço o duo Né? A gente faz o trio Quarteto Também com o Fábio Saf Tem vários A gente oferece Vários formatos Né? Pra pessoa As vezes a pessoa Quer uma recepção De casamento Ela quer uma festa Ela quer a banda Então nós temos É... Essas alternativas Pras pessoas Que queiram, né? É muito bom Antes de terminar Eu tenho uma pergunta Que, né? Que faz tempo Tô querendo fazer Nunca sentiu vontade de violão? Nunca Tocou? Sim, tenho em casa E por que você não trouxe? Não, eu tenho em casa Mas eu não toco, né? Só Ah, você não toca mesmo? Não, porque assim O violão Nunca teve vontade É aquela coisa Eu tive Mas assim Tem que ter dom É engraçado Não é só você Querer aprender Você tem que ter um dom Uma familiaridade Com o instrumento Uma facilidade Eu acho que é essa A sacada, sabe? Como cantar É a mesma coisa Você sabe que Você tá falando Aquilo que você falou No começo, né? Cantar Não é simplesmente Começar e cantar, né? Então Tem que ter dom Você, né? O seu dom é cantar Não é tocar Sim É porque hoje A gente vê a maioria Das pessoas aí Cantando Tocando Na verdade Mas Isso é verdade Mas assim Às vezes Você vê a pessoa Cantando e Ou tocando Mas Ela tá tocando Três notinhas Ou ela tá cantando Errando nota E desafinando E a pessoa Não entende De falar Ai que lindo É Quem entende É Mas é uma coisa Muito delicada Isso Muito delicada E aí eu ganhei O violão Inclusive do meu ex-marido Fiz uma ou duas aulas Há muito tempo atrás Mas Precisa de muita dedicação E eu percebi Que eu Infelizmente Não é meu dom, né? Eu acho que a gente Tem que ter Essa coisa E você sabe que eu Quando eu trabalhei Na Secretaria da Cultura A Jaci Tofa, né? Mandar um grande beijo Pra ela Que piano Que piano, né? E ela Às vezes juntava Eu, ela e o Fábio Né? O Fábio também Que é maravilhoso O Fábio Lopes Lopes, maravilhoso Maravilhoso E aí eles percebem Tudo, gente Uma notinha errada Vocês sabem tudo Eu, pra mim Exatamente Tava tudo maravilhoso, né? É isso mesmo Mas vocês não Vocês sabem tudo Que acontece Eu, na verdade Eu aprendi mais Com o ouvido Porque assim Eu não tenho Faculdade de música Então é o ouvido Antigamente Você via Grandes cantores Que não faziam também, né? Mas que é o dom E aí foram Se aperfeiçoando Foram pesquisando Foram Fazendo cursos Talvez Ou não, né? Ou com alguns Experientes Pra orientar Mas que já tem Aquele dom Assim como O instrumento O instrumento É a mesma coisa Tera Tereza Mota Muito obrigada Nós vamos terminar Hoje com Você cantando Aí nós temos Aí, né? A Tereza Mota Cantando Muito obrigado Eu quero assim Até, né? Te colocar à disposição Trazer seus amigos Aqui Entendeu? Eu queria toda Toda segunda-feira Assim poder Tá trazendo Um pouquinho De música Tal Aí se Tá à disposição Nós podemos Uma semana trazer Um Outra semana Trazer outro Todos os tipos De música Porque Nós vivemos Nós vivemos Num mundo Que nós temos Que respeitar Todos os tipos De música Sendo bom, né? Sendo bom, né? Não trazendo aqueles Nomes Totalmente Não tem nada a ver, né? E nós queremos Trazer aqui Então você que tá Nos assistindo Também Gosta de cantar Gosta de tocar Entre em contato Com o programa Conviva Até com a Tereza Mota Ela vai tá Passando pra mim E nós vamos Tá aí, ó Né? Batendo um papo Com você Conhecendo um pouquinho O seu dom Como a Tereza Mota Disse, né? Tem que ter dom Não é aí Todo mundo Que vai sair cantando Tereza, pra terminar Eu quero que você Deixe seu contato A TV é toda tua Obrigada Só um prazer Tá aqui com você O prazer é meu Tava com saudade De você Eu também Apesar que eu Acompanho seu programa É verdade Mas pessoalmente Tava muita saudade Quem quiser, né? Me contratar Pra algum evento Você pode ligar Nos telefones No 014 997 79 2192 Ou pode também Me seguir lá no Instagram No mota 2t 9963 Ou no papo De uma nota só Tá bom? Vou ter muito prazer Em falar com vocês É só Me acessar ali Pelas redes sociais E nós vamos terminar, né? Com essa grande profissional Cantando pra gente Eu não é feliz Sem triste Quero te ficar Com a gente Mas veja só Me sabe Isso não é coisa De um rapaz Sem ter proteção Pois se esconder atrás Da cara Não tem Não tem Não tem Não tem Se esconder Que a gente Não tem Não tem Ele Não tem Ele não vai De nada A olhar Essa caramba Amada Com o som Internacional